Como eu cuidaria do meu pescoço se ele estivesse assim? Primeira coisa que você precisa entender, pescoço, tratamento, tem que ser preventivo. Essa semana você vai começar a cuidar, viu? Por quê? Depois que o músculo que tá flácido fica assim, pendurado, não tem jeito. É só a cirurgia que vai costurar o músculo de volta. Tem dois procedimentos que eu adoro. O primeiro deles é um bioestimulador, ativo colágeno na pele. Mas cuidado porque a maioria dos produtos, gente, é muito concentrado e pode, tipo, se acumular formando nódulos. Tem um produto novo, que é tipo a modificação da molécula do escúpita, que é bem mais fluido. E ele é ideal pra sua pele, que vocês percebem que é bem fininha. O segundo deles é o ultrassom microfocado. Lembra que eu falei pra vocês que aqui é, tipo, pele, gordurinha e músculo? O ultrassom, ele faz micropontinhos que meio que fritam e reposicionam o músculo. Então, eu brinco que é colocar o músculo de volta. Eu faço em mim duas vezes no ano. Então, ele é ideal pra essa região. E creme? Funciona? Sim, mas tem que ser preventivo. Quando você estiver usando protetor, puxa pra essa região. Senão fica com essa mancha vermelha assim. Aquele micro salzinho que você toma, ó, de cima pra baixo. Vai deixando uma mancha vermelha nessa região. E em segundo lugar, para de usar ácido no seu pescoço. Essa pele tem muito menos glândula de oleosidade, gente. Ela envelhece por desidratação. Foque em hidratante. Esse aqui, inclusive, tem a imitação do hormônio feminino. Eu adoro. E o ácido, você vai usar assim, uma vez por semana nessa região. E só. Combinado, quem se incomoda com o pescoço e o que vocês fizeram pra ajudar.